O Vasco tentou contratar jogadores de renome que não aceitaram ver porque não são capazes de resolver a situação do clube pelo pouco futebol apresentado em seus últimos clubes. Exemplo, Diego Costa, mensagem do Claudio Barbosa. O Vasco já pagou o São Paulo, paga um milhão pelo Diego Costa, não pagou. O Vasco está devendo ao São Paulo pelo Léo Pelé, assim como o São Paulo está devendo ao Atlético Goianiense pelo Wellington Rato. E os clubes vão contratando o jogo. Bruno Lamas no Vasco, procede? Não, não procede. Até mandei mensagem para o irmão dele, não tem nada nesse sentido não, tá? Chance de gol está dando 74,6% de chance de o Vasco cair. Como está a preparação para a Série B de 24? Vamos ver de rebaixamento. Campeonato Brasileiro Série A. Rebaixamento, tá? Vasco da Gama. Cara, é o mesmo percentual do Botafogo ou é impressão minha? 84,8% de chance de o Vasco ser rebaixado. O América com 73%, o Coxa com 58%, Bahia 48%, Goiás, Santos, Atlético Mineiro e Corinthians com chances menores, Cruzeiro com chance muito pequena, enfim. São alguns números de estatísticas do Tristão Garcia e do pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? O Flamengo sondou a situação de Manuel Lanzini, ex-West Ham. O jogador, de 30 anos, está sem clube desde o fim de seu contrato com o clube Mondrino, sendo assim uma oportunidade de mercado, já que chegaria sem custos. Além disso, o argentino poderia acertar com o clube carioca mesmo após o fechamento da janela de transferências, mais especificamente até o dia 25 de agosto. O Vasco é um dos interessados e promete abrir os cofres em busca de sua contratação. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.